Robert Pessin Wadlow, ou gigante gentil de Illinois, o homem mais alto da história da humanidade, cuja altura foi registrada no livro Guinness dos Recordes. Diagnosticado com tumor hiperfisário e acromegalia, Wadlow viveu apenas 22 anos e cresceu durante toda a vida. Quando ele morreu, sua altura era de 2 metros e 72, o alcance de seus braços era de 288 centímetros e seu peso era de 199 quilogramas. O peso máximo registrado atingiu 223 quilogramas. A altura oficial de Robert foi 15 centímetros maior que a de Leonid Tadnik, 2 metros e 57 centímetros, que morreu em 2014 21 centímetros maior que o maior homem da atualidade, Sutan Kuzin da Turquia com 2 metros e 51. Esses dados foram tirados do livro dos Recordes. Robert nasceu em Autun, estado de Illinois, no dia 22 de fevereiro de 1918. Ele era o mais velho de uma família de cinco filhos. A família Wadlow não se destacava pela altura de seus integrantes. Robert, ao nascer, também parecia seguir a história da família com seus comuns 3,6 quilogramas. É verdade que após um ano, no dia do seu primeiro aniversário, Robert atingiu um metro de altura e pesava 20 quilos. Com apenas 8 anos, ele já era mais alto que o próprio pai. Para que o menino pudesse continuar na escola, seus pais tiveram que adquirir uma carteira especial para ele. Robert estudou em uma escola comum e se destacava por sua bondade e otimismo. Adorava brincar com os amigos das mais diferentes brincadeiras, se destacando apenas por seus incríveis dados dos antropométricos. Aos 8 anos, Robert tinha 1,88m. Com apenas 9, ele carregava tranquilamente seu pai. Já aos 10 anos, ele chegou a 1,98m e 100kg de peso. Os anos se passavam e o menino não parava de crescer, se tornando cada vez mais alto do que todos. Aos 13 anos, a altura de Robert era de 2,23m. Fato que rendeu a ele o título de escoteiro mais alto do mundo. A propósito, Robert nunca teve problemas com o tamanho dos calçados e de suas roupas. O gigante se tornou um orgulho americano e era comum que tudo fosse dado a ele de graça. Os médicos chegaram à conclusão de que o crescimento extraordinário do jovem odlou ao resultado de uma hiperplasia da glândula pituitária, que leva a uma concentração excessivamente alta de hormona do crescimento no corpo. Em pouco tempo, as grandes dimensões começaram a causar grandes problemas. Robert gostava muito de tocar violão e tirar fotografia. No entanto, suas mãos se tornaram tão grandes que impossibilitavam muitas das atividades manuais. Além disso, o jovem tinha que andar com muletas, pois seus joelhos e pés tinham sensibilidade reduzida. Porém, Robert se recusava a usar a cadeira de rodas. Ele queria se manter em pé, com suas próprias pernas, enquanto estivesse vivo. Robert era um jovem tímido, calmo e meigo. Por isso foi apelidado por aqueles que o cercavam de gigante gentil. Aos 18 anos, Robert concluiu o ensino médio e ingressou na universidade, para estudar direito. No mesmo ano ele se uniu ao Ringling Brotter e passou a viajar pelos Estados Unidos fazendo propaganda de calçados, que em troca rendia a ele calçados de tamanho único, equivalente no Brasil ao número 70, ou seja, com 40 centímetros. No ano de 1937, a altura de Robert atingiu os 2 metros e 55 centímetros. Após essa medição, ele se tornou recordista mundial, desbancando então o homem mais alto do mundo, John Hogan e seus 2 metros e 44 centímetros. Alguns dados para comparação. Nos anos 1960, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a altura média na União Soviética era de 1 metro e 68 entre os homens, e 1 e 57 entre as mulheres. Com o passar dos 50 anos seguintes, a altura dos homens e mulheres aumentou em torno de 10 centímetros. Segundo dados de 2013, a média de altura dos homens na Rússia correspondia a 1 metro e 74, e das mulheres a 1 metro e 63. Apesar dos problemas de saúde, Robert era uma pessoa bastante ativa. Ele participava de tours e se apresentava em público, sempre sendo cercado de grande curiosidade. No dia 4 de julho de 1940, durante uma apresentação, um passo em falso o fez machucar os pés. Foi ferido com uma bolha que gerou uma infecção. Naquele dia, Robert tinha apenas 22 anos. Por mais de 10 dias, os médicos tentaram salvar a vida do famoso americano usando recursos como a transfusão e cirurgia. Mas, apesar de todos os esforços, em 15 de julho, o homem mais alto do mundo morreu. O velório de Robert contou com a visita de 40 mil americanos. O túmulo, que pesava 500 quilos, foi carregado por 12 homens. A pedido da família, o túmulo do gigante foi concretado. Os familiares temiam que os restos mortais pudessem ser roubados. O monumento dedicado a Robert Pessin Guadalupe é duas vezes maior do que o padrão. Nele há apenas uma inscrição, em repouso. Dezoito dias antes de sua morte, o gigante gentil de Linóis foi medido pela última vez. Naquele momento, sua altura correspondia a 2 metros e 72, fato que confirmou a teoria de que o gigante nunca parou de crescer. Até os últimos dias de sua vida, Robert demonstrou grande força física e nunca desistiu. Os americanos o amavam não só por seu tamanho, mas também por seu otimismo em comum. depth do seu conhecimento. присcrono